O inverno está se despedindo para dar lugar à estação das flores. A primavera começa oficialmente na próxima segunda-feira com um aumento no volume de água e temperatura dentro da normalidade. Eles são como um prenúncio da primavera, de tão carregados com seus inúmeros buquês, parecem até antecipar a estação das flores. Na verdade, a imagem no chão mostra que os IPs, assim como o inverno, estão se despedindo. A estação tipicamente mais fria do ano teve dias de verão, até com recordes nos termômetros. Aí, nos últimos dias, clima mais ameno e chuva. Água tão esperada para melhorar a qualidade do ar, já que a umidade andava baixa demais. Mas ainda foi pouco. Os 117 milímetros esperados para setembro, até sexta, tinham vindo apenas 34. A primavera começa oficialmente nesta segunda-feira, às 23 horas e 29 minutos. E uma curiosidade, é a segunda maior estação do ano, com 92 dias, 18 horas e 29 minutos. Perde apenas para o verão, que tem 93 dias, 15 horas e 12 minutos. Com a chegada dela, a expectativa é que tudo fique dentro da normalidade. A primavera é uma estação que chove mais, as temperaturas já começam a se elevar. Então, para essa primavera de 2014, a gente espera que as chuvas fiquem em torno da média. E nós podemos...